Marcel, entre o plástico e o vidro, o plástico teria uma melhor recepção de sinal? Mesma coisa praticamente, praticamente não tem diferença entre o plástico e o vidro pra recepção de sinal, tá? Existem alguns vidros que levam a enriquecimento de metais, esses vidros especificamente sim, eles podem causar uma interferência Mas é muito raro ver esse tipo de vidro, eles são pra coisas bem específicas, sabe? Por exemplo, quando ele leva chumbo, é um vidro que é usado naquelas salas de raio-x, sabe? Então ele leva chumbo na composição dele, mas é uma quantidade pequena, mas que ajuda a evitar a passagem dos raios-x, né, cara? Então, é só pra você entender, não é o caso do smartphone, tá bom? O que ele usa de composto ali é justamente visando não criar nenhum problema na transmissão de ondas de rádio ou recepção de sinal, ok? E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais, pode até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó Pra você ir lá e assistir ele inteirinho E aí, você pode ir lá e assistir, ó